Maria Tinha Um Carneirinho Maria Tinha Um Carneirinho Maria Tinha Um Carneirinho Branco como a neve A todo lugar que ela ia Que ela ia Que ela ia A todo lugar que ela ia Ele ia também Ele seguiu até a escola Até a escola Até a escola Ele seguiu até a escola E isso não podia Todos brincaram com ele Brincaram com ele Brincaram com ele E tudo então Terminou completa Alegria Brincaram Obrigada.